Vou colocar na TV, em todos os jornais No rádio, na internet, nos comerciais Eu não tinha coragem, hoje vou ver O amor da minha querida sempre foi você Desde aquele dia, ela se foi pra casa dos seus pais Juro que não me recomeu Meu coração ficou pela metade No sofá da sala, ligo a TV, tá passando a novela Mais um motivo pra chorar por ela Essa saudade só me faz sofrer Eu sei que ela também tá sofrendo Mas o orgulho de se não vai voltar Só tenho jeito dela perceber, tudo que eu sinto por ela Vou colocar na TV, em todos os jornais No rádio, na internet, nos comerciais Eu não tinha coragem, hoje vou dizer O amor da minha querida sempre foi você Vou colocar na TV, em todos os jornais O mundo vai perceber minha declaração Eu não tinha coragem, hoje vou dizer O amor da minha querida sempre foi você Desde aquele dia Esse é o Miquel, o avassalador Esse é o Miquel, o avassalador